E olha, na região sudeste do país tem uma certa movimentação climática por conta de uma frente fria ainda que ainda causa impactos nesta região. Em alguns municípios do estado de São Paulo trouxe alguns transtornos por conta da forte chuva que atingiu municípios. Você vai ver agora com a Nadiara Pereira como é que fica a previsão do tempo para essa região do país. A frente fria que está avançando pelo litoral da região sudeste trouxe chuva forte principalmente para a faixa leste de São Paulo. Nas áreas produtoras do interior, paulista e também de Minas Gerais tem previsão ainda de chuva forte nesta sexta-feira, mas no decorrer dos próximos dias as instabilidades perdem força e não devem trazer transtornos para as atividades no campo. Por enquanto o nível de umidade no solo vinha em declínio em boa parte do interior da região por causa do predomínio do tempo mais seco. Agora com o retorno das chuvas a tendência é que a umidade volte a se recuperar em boa parte de São Paulo e também metade sul de Minas Gerais. Isso garante bons níveis de umidade, principalmente para o desenvolvimento das lavouras de milho segundo a safra. Agora para os próximos dias a tendência é que a chuva volte a diminuir. Ainda até o final de semana pode chover algo em torno de 30 milímetros aqui no sul mineiro, mas nas demais áreas apenas chuva isolada e de baixo volume acumulado. No decorrer do segundo período a previsão é de chuva mais abrangente, volta a chover inclusive no norte mineiro e no Espírito Santo, só que o volume de água será baixo, variando de 5 a 15 milímetros na maior parte das regiões. Então é uma chuva que ainda mantém o nível de umidade no solo elevado naquelas áreas que estão encharcadas, mas não recupera nas áreas que estão mais secas. No terceiro período, entre os dias 17 e 21 de abril, mais uma vez há previsão de chuva em grande parte do sudeste, só que é uma chuva de baixo acumulado. É normal que durante o mês de abril a chuva fique perdendo força sobre o sudeste, já que estamos no outono e é o período um pouco mais seco sobre a região. Então... Então... Tchau.